Eu vou lutando, hoje eu tenho a minha influência muito maior do que era na época. Eu pedi pra sair, deixou só eu sair, fazer acerto, esses negócios, porque a gente tinha um caixa, a dupla, o certo seria fazer uma divisão e tal, mas vira um bolor gigantesco. Então eu sou muito sensitivo, romântico, compositor, eu sou hipersensível pra muitas coisas, principalmente na parte sentimental. A dupla começou, a gente era muito amigo, então chegar naquele ponto de dar muita confusão estava doendo, tanto pra ele quanto pra mim. E hoje a relação? O que aconteceu? Quando? Foi em 2013. 2014 eu senti o baco da decisão. Peso, quer ver a receita cair completamente, você tendo um carro importado na garagem, receita e a receita, não sei mais, a mesma. E os pesos só checendo. Você ter lote, financiamento de casa, entendeu? É custoso, olha que a conta chega, né, compadre. Eu passei por muita coisa também na vida pessoal, dificílima. Perdi meu primeiro filho, grávida, né, perder o primeiro filho, isso foi só fudendo minha cabeça, velho, fudeu, fudeu. 2015, difícil também. Só que aí eu decidi parar com aquilo. Decidi parar, batei o joelho no chão, comecei a orar, comecei a ler livros de autoajuda, inclusive. Muito bons, livros de poesia. E decidi que eu ia começar a usar o meu lado de compositor pra começar a aparecer nos escritórios. Todo mundo sabia que eu era cantor, então deu certo. No ano de 2015 eu compus tanto, trabalhei tanto, produzi tanto, que eu acertei duas músicas entre as mais tocadas. Aí, ó. Já nessa primeira arrancada. Duas de trabalho no meu mês. Duas de trabalho, é. Foi tão bom que estou no champanhe aqui. A amiga linda do João Bosque Vinícius e o defensor dos exércitos no Brasil. Ah, amiga linda é uma musicona. Amo amiga linda. Ó, alguém tem um paninho pra me emprestar? Eu fiz lambança aqui pra valer a desculpa, pelo amor de Deus. É que eu fiz um champanhe aqui. Mas, ô Fred, é, nesse momento assim, que tipo assim, você tinha, igual você falou, um carro importado e tudo mais, e caiu. É, você chegou a entrar em depressão, ter algum problema? Profunda. Profunda? Sério, rapaz? Profunda, eu cheguei a quase 120 quilos. Fum. Me cortava cabelo, fazia barba. Pra ver se... Andava só de chinelo, de bermuda e camiseta. Essa era a minha roupa. Quanto tempo isso? Vai pro avião voar. Ah, 2013, 2014, 2015. Aí, 2015, conheci o Euler Coelho. Ele, comecei a compor com ele. Era empresário de João Bosco que visse na época. Eles me deram até uma ajuda na época. Financeira, cara. Sabe? Me deram dinheiro, não me cobraram. Até hoje? E... Não me cobraram, não quiser. Falaram, não, não precisa pagar. Tá tudo certo. É. Mas eu pedi os olhos de meio, tá com nós hoje também? Foi bom demais que... Nesse... No ano de 2016, eles gravaram um DVD, gravaram cinco músicas minhas. Então, acabou que foi uma gratidão, assim, né, cara? Mas eu decidi sair da depressão. Mas eu gastei um dinheirão com um canalista. De um monte, assim. E remédio. Hoje eu sou medicado, compadre. Eu estava com uma crise de depressão com um quadro de ansiedade. Inclusive, no nosso primeiro podcast, que é que ele estava me entrevistando, eu contei muito pra ele, falei muito sobre isso. E, cara, a gente tem que procurar ajuda, sim. E todo dinheiro que seja gasto com isso, eu acho que é fundamental. Só fazendo essa pauta aqui, que eu gosto sempre de falar que as pessoas têm que procurar essa ajuda. Porque, olha pra você ver, se você não tivesse procurado, compadre, como é que será que a sua etaria hoje? Muito difícil. Eu, além de ler, de procurar a medicina, né, que é uma criação divina, um dom divino, né, pro nosso favor, eu acredito que a medicina me ajudou a me sentir melhor. Mas a minha transformação, a chave da minha transformação foi realmente Deus, Jesus Cristo. Comecei a ler a Bíblia. Ah, e eu dou valor. Comecei a... E o bicho é firme, hein, velho? E aí começou a mudar de religião, ele é foda. Eu também sou bem fiel, acho que Deus tem propósitos pra nossa vida que às vezes a gente não entende na hora. Porque tem uma diferença muito grande, compadre, entre a pessoa que já chegou e a pessoa que tá no caminho. Então, assim, eu acho que, pô, aconteceu com um, aconteceu com outro, comigo ainda não? Calma. Porque às vezes não aconteceu naquele momento, porque não era pra acontecer. Ah, mas Deus tá sendo ruim comigo, não quer que aconteça. Não, não é isso. É porque ele tá te preparando pra hora certa chegar. Porque ele já sabe. Se eu fizer isso aqui agora, não vai dar certo ali. Então, peraí, eu vou preparar os meninos aqui, pra hora que tiver tudo certo, aí tá aqui. O interessante, Caio, que nesse momento eu tava na tábua da beirada mesmo pra estourar do Fred e Gustavo. Né? Tava Lendas e Mistérios. Aí depois, então, Valeu, que é uma música que passaram-se dez anos e o pessoal tá regravando. Né? Nosso empresário, Jorge Matheus, que regravaram a música de novo. Um monte de gente regravou a música. E eu peguei e decidi dar uma pausa naquilo. E o mais interessante é que quando Deus resolveu me abençoar de novo, porque ele viu que eu já tava limpo e pronto novamente. Na verdade, muito mais pronto do que eu era. Né? Porque se fosse a minha cabeça hoje, naquele momento, eu encararia de outra forma, com mais maturidade. Conversaria mais. É, pois é. Conversaria mais com o Gustavo, com o Fredinho, que era nosso empresário. E certeza que não tinha acabado a dupla. Mas hoje eu vejo que foi a própria dupla, o Fred e o Gustavo, foi uma preparação pra eu ser quem eu sou hoje, ter uma bagagem, uma história. E quando soltou a benção novamente pro Fred e o Fabrício, soltou do mesmo ponto que tava. O Fred e o Gustavo, é como se a minha vida tivesse tido uma pausa e voltado no mesmo ponto. É só um intervalo de dois tempos, né? Sabe? Acabou o primeiro tempo, voltou o segundo. Interessantíssimo. Muito louco. Eu falei pra ele, o dia que nós decidimos montar a dupla, eu falei assim, cara, eu tô sentindo um negócio que você não tá entendendo, não. Eu sei o cheiro do sucesso, eu conheço, cara. E eu tô sentindo algo muito maior, muito maior do que foi na primeira vez. Infinitamente maior do que foi na primeira vez. Eu falava igual ao meu pai, já cansei de escutar isso aí. Não vou cair nessa conversa de novo. Pai, será que ele não consegue?